Sr. Presidente, eu inicio as minhas palavras já destacando aqui nesta importante oportunidade que na semana passada, utilizando esta importante tribuna, reivindiquei junto ao Executivo que fosse encaminhada a esta Casa de Leis alguns dos nossos projetos que lá estavam aguardando para ser avaliados e encaminhar esta Casa de Leis. E hoje foi lido uma indicação deste vereador e quero conscientizar a nossa população. Acredito eu que na próxima sessão estaremos aqui votando este importante projeto, onde ele visa a obrigação por parte dos hospitais públicos e privados do registro da comunicação imediata de recém-nascidos com síndrome de Down. Um projeto que nós reivindicamos aqui, repito, solicitamos e o Executivo encaminhou a esta Casa de Leis e foi lido nesta noite. Acredito eu que na próxima semana estaremos aqui votando e conto já com o apoio dos nobres colegas e vereadores. Haja visto que é uma situação onde as instituições, as entidades e associações especializadas com deficiência, o número Simplica Qual, devem ser comunicados imediatamente assim que o recém-nascido for diagnosticado sobre o síndrome de Down. Uma conquista, uma vitória, acredito que nesta Casa de Leis e repito, vou contar com o importante apoio dos nobres colegas e vereadores para votar assim que estiver adequado e, claro, passar aqui nas comissões. Eu também destaco aqui, senhor presidente e demais colegas e vereadores, ao nosso público aqui presente, ao senhor e a senhora que está em casa. Outro dia eu fiz um vídeo e não é o primeiro durante o nosso mandato, confiado pelo nosso povo, em relação à poluição, ao crime que algumas pessoas ainda insistem em realizar no município de Cacoal, principalmente aí, jogar lixo à beira dos rios, poluindo o nosso meio ambiente, trazendo doenças, acarretando tantos males à nossa saúde, principalmente aqueles moradores circunvizinhos. E nós fizemos uma indicação ao Executivo que providencie, já temos uma ouvidoria, mas para outras pastas, para outros assuntos. E este que considera um crime, eu gostaria de contar com o apoio do Executivo para disponibilizar um 0800, um WhatsApp 24 horas, um disco de denúncia, algo do tipo, para que as pessoas de bem, como eu, a senhora, o senhor, aqueles que estão me assistindo e que estão me ouvindo, possamos denunciar, possamos colocar essas pessoas nos seus devidos lugares, essas pessoas que ainda insistem, repito, em poluir o meio ambiente. Temos aí a informação, é fato, várias toneladas que são retiradas dos nossos rios. As enchentes já estão próximas aí devido às chuvas que estão, melhor dizendo. E esses lixos só vão trazer isso, doenças e enchentes. Eu quero destacar aqui também, diante da importância desta nossa indicação junto ao Executivo para que possa contribuir com o meio ambiente e inibir essas pessoas que ainda, de mau caráter, pessoas ainda que insistem em fazer o crime contra o meio ambiente e contra as pessoas de bem. Eu quero destacar aqui o Grupo Pesca Esporte Lazer, onde tem realizado todos os anos a limpeza dos nossos rios e aqui já está, para o próximo dia 29, agendado, muitas pessoas de bem preocupadas com o meio ambiente, enquanto outras pessoas, melhor dizendo, ainda insistem em ir lá poluir, descarregar o lixo, descartar, melhor dizendo, este lixo ali que traz doenças e ainda um crime ao nosso meio ambiente. Eu espero a sensibilidade do Executivo para atender essa nossa indicação em prol das pessoas de bem, em prol do nosso meio ambiente da cidade de Cacual. Aproveitando a presença do nosso Secretário de Agricultura, Sr. Cidclei Sotelli, pedir a vossa senhoria, já destacando o seu excelente trabalho, juntamente com a sua valorosa equipe, junto a esta importante pasta, realizamos também indicação e ofício para que possa atender um setor ali na linha 10, mais precisamente no lote 40, na Gleba 10, na linha 10, onde uma indicação, uma sugestão, uma solicitação do Sr. Sérgio Simão, onde nós temos ali um cadeirante e este cadeirante passa ali no bueiro, pelo menos duas ou três vezes por semana, este bueiro está praticamente rompido e aguardo, como vossa senhoria tem feito um grande trabalho em prol do nosso produtor rural, esta situação é uma situação de urgência e espero que vossa senhoria realize este importante trabalho para atender este cadeirante e outras pessoas que necessitam passar neste bueiro, enfim, duas a três vezes por semana para fazer o seu tratamento de saúde na cidade de Cacual. Eu quero aqui, Sr. Presidente, e também destacar, como já fez o uso dessa tribuna, o nobre colega vereador Pedro Rabelo, destacando o esporte, eu quero aqui destacar a 15ª edição do Campeonato Society Feminino, realizado, sua final foi no último final de semana, um público estimado em 600 pessoas, realizado este campeonato pelo nosso desportista, um veterano no esporte, o Sr. Adão Venzel, quero parabenizá-lo e dizer que estamos sempre à disposição, que a Autarquia Municipal de Esporte também se coloque sempre à disposição para que mais campeonatos dessa magnitude venha acontecer na cidade de Cacual e destacar aqui, a primeira colocada foi o Barreiros da linha 11, a segunda foi o Santo André Laranjeiras ali da linha 9, a terceira colocada o Brasilzinho da linha 10 e o quarto colocado o Carajás de Divinópolis. Parabéns aí a todas as pessoas que colaboraram direta ou indiretamente para que fosse realizado este importante campeonato movimentando o esporte na cidade de Cacual, em especial na área rural, destaco aqui o campeonato Societe Feminino. Dizer, Sr. Presidente, e demais colegas vereadores, que finalizo o meu discurso, as minhas palavras, desejando a todos uma ótima semana, que Deus abençoe a todos, colocando o nosso gabinete à disposição. Agradecer a presença de cada um do senhor e da senhora, seja sempre vindo nesta Casa de Leis, um abraço ao nosso povo ordeiro e trabalhador que nos acompanha em casa. Muito obrigado. 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 Obrigado.